Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Walls! Bem, vamos lá ver como é que vai correr desta vez, né? Eu nas últimas vezes não tenho tido tanta sorte. Vamos já ver, está... Uhuhuhu! Isto teus promete. Eu nem sei que equipa estou. Isto deve ser... Já estou na equipa azul. Isto teus promete. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vou escolher esta porcaria toda. Porco, porco é meu, porco é meu, porco é meu, porco é meu. Da cá, da cá, da cá, porco! Da cá. Da cá. Uhum. Para aprenderes nois por todas. Bem, como sempre a gente vai ter de começar por reculhar madeira, né? Porque sem madeira nada será possível, né? Bem, para quem ainda não conhece o conceito deste jogo, é o seguinte. Há aqui paredes que se vão demolir passado 10 minutos. Se não me engano, é 10 minutos, é. O que é que nós temos de fazer? Isto é por equipas. Portanto, nós temos que recolher o maior número possível de recursos, para quando as paredes forem abaixo, na batalha campal que irá haver, né? A gente se proteja e a nossa equipa ganhe. Pronto, é tipo isso. Essencialmente é isso. E as paredes vão cair dentro de 9 minutos. Enquanto faltarem 5 minutos, já espero que eu consiga ter uma base subterránea. Porque realmente é necessário, né? E mais comida também, por preferência. Preciso de comida. Por falar em comida, está aqui um porco. Morre, 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 morre. Estava difícil. Os porcos estão fortes. Vamos lá mais partir. Mais uma arvorezinha. Mais uma, mais uma. Nós somos a equipa azul, pronto. A amarela, a verde e a vermelha. São 4 equipas, 4 cantos do mapa, divididos por paredes. Pronto, basicamente é isso. Está a ficar de noite e eu não gosto de jogar à noite. Pronto, parece que não há mais comida. E se não houver mais comida, estou condenado. Realmente esta parte do mapa parece ter pouca comida. Parece que vou meter de alimentar com carne zombi. E pá, é vaquinha, não vai dar comida. Aqui. You are not alone. Se a gente partir isto daqui. Eu vou cavar noutro sítio. Correndo o risco até de... Muito provavelmente, né? Eu fico às escuras, né? Que isso para mim é o mais complicado. Vamos aqui encontrar um sítio que ninguém nos veja. Porque isto é por equipas só que eu não gosto. Porque há aqui muita gente ladra. E eu não estou para trabalhar para os outros, né? Se é que me entendem. Ainda estou aqui em cima feito parvo. Isto está cheio, pessoal. Está cheio. Vamos lá tentar aqui. Cavar para baixo. Bedrock aqui, porra. O carvãozinho já dava jeito aqui. Já sei o que é que vou fazer. Espera aí. Só um bocadinho, dê-me um bocadinho de tempo. Que eu faço já aqui uma coisa maquiavélica. Vou processar estas madeiras. E agora, vou fazer uma crafting table. Espero que não estejam a ver. Ah, filha da mãe. Já está aqui um. Vai, vai-te embora. Go, go, go away. Vou fazer uma crafting table. E agora vou fazer uma fornalha. E já tenho aqui a minha primeira base. Na fornalha. Vai-te embora, filho. Na fornalha. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer carvão mineral. Go, go, go away. Vai-te embora, vai-te embora. Ou acaba para outro sítio. Nice. Três. E fica assim. O que é que eu queria agora? Tapar isto. Realmente. Ele agora vai confirmar o que é que eu estou a fazer. Aham. Mais uma. Ele deve querer fazer aqui para comigo. Só que eu não quero correr o risco que me roubem. E agora? O que é que eu posso fazer? Venho aqui. Faço isto. Isto. Assim. E agora faço isto. Assim. Não. Não quero assim. Como é que é que ele dividiu assim sozinho? E faço assim. Já tenho a minha espada de pedra. Go, go away. Please. Isso. Pronto. Isto é connosco. Convém vir sempre connosco. Isto vou partir assim. Para ser mais complicado de me encontrar em face assim. Sim. Vamos fazer aqui. Foi dar ao mesmo. Queria ali ao fundo. Oh, ferro. Boa. Nice. Nem tinha visto. Ai, tanto ferro. Ai, que excelente. Fazer uma chest plate. A espada. E possivelmente mais tarde a picareta. Porque realmente podemos com risco encontrar diamante. Que é um risco bom, não é? Já apanhei tudo e vamos continuar. Mais para baixo. Eu quero sair do pé daqueles gajos. Que eu estou a ver os nomes deles por ali. Terra aqui, pá. Não vou cavar para baixo. Já tive mais experiências. Tch, 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 tch. Uma tocha aqui. Vou cavar agora aqui em frente. Exato. Carvão, nice. Carvão, finalmente. Encontrei a primeira ferro do carvão, acreditam? Então vejam o vídeo outra vez. Need torches? Vai procurar, pá. Carvão, já temos. Já não é preciso gastar mais madeira para ter carvão. Picareta, não tarda. Vai acabar. Isto vai ser a minha primeira base oficial. Então, vou fechar isto. E vou pôr assim, para complicar o acesso. Pronto. Agora, vou pôr aqui a fornalha. E a crafting table. E vou pôr ferro a cozinhar. Assim. E agora, vou já tentar tratar de fazer mais algumas tochas. Pode ser mais duas aqui. Fazer, agora, mais uma picareta também. Que esta está quase a partir. O ferro começar a ir recolhendo. E estar sempre com o olho aqui. Caso apareça alguém. Ter muito cuidadinho com isso. Bem, vamos continuar. Alguém morreu na lava desde a equipa dos verdes. Mais outro morreu na equipa dos verdes. Está tudo a morrer na equipa dos verdes, pá. Mas continua com muita gente. Pois é, também preciso cozinhar a minha comida. É preciso descer mais, estou mesmo a ver. Como é que isto vai? 6 e não dá para nada. Vamos tentar aqui. Food. Isto aqui não está a dar. O que aconteceu? Ai. Pronto, acabou isto. Ai, para. Já não temos mais ferro e agora vou pôr a carne a cozinhar. Muito rápido. Antes vem alguém. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou já fazer uma espada de ferro. Neste jogo, a espada ainda é mais importante que a picareta. Ai, já não dá assim, já não dá. Passo as botas. E guardo os dois ferros. Assim já fico algo protegido. Pronto. Pode ficar aqui. E vamos à busca. Precisa de mais ferro. Quero que contamos bem. Tochas também. Por aqui não podemos ir. Estás a encravar? Estás a encravar? Já desencravou. Podemos ser por aqui. Agora vamos ser para baixo mesmo. Void. Não, gruta. Uma gruta. Nice. Ai, que sítio. Que sítio sombrio. Ferro. Yes. Eu acho que aqui não há mobs. É a nossa sorte. Vamos apanhar este ferro todo. Muito rápido. Tenho a sensação que não estamos aqui sozinhos. Mais ferro. Nice. Mais, vai. Tudinho para mim. Muito ferro aqui. Vamos ter o Iron Man depois disto. Olha, mais. Yes. E há ali mais outra gruta em cima. Ah, fixe, fixe. Vamos, vamos. Mais. Ah, não encraves, pá. Agora é quando isto começa a encravar. Acho que isto é do server, pá. Eu já vou ali. Mais um ou dois carvõezinhos. Nice. Aqui não há nada. Podemos ir para o outro lado. Portanto. Mais. Aqui. Isto aqui. Algo diz que é só gravilho. Yeah. Ia perder tempo aqui. Para aqui. Espero que haja caminho. Não há porque só há bedrock. Temos de ir para cima. Vamos por aqui. E aqui há mais caminho. Temos de ir por aqui agora. Isto está tudo ao mesmo sítio. Isto é um labirinto por completo. Bem, a gente está mesmo no mesmo sítio. Ah, desencrava-te, pá. Yeah, estamos. Tenho de encontrar um sítio novo aqui nesta caverna, pá. Yeah, a gente já andou aqui. Estamos a andar às voltas. Eu tenho urgentemente de parar de fazer isto que eu estou a fazer. Ah, bem. Vamos só, mais uma vez. Aqui criar a crafting table. Porque eu deixei ali as coisas. Porque pensava que não ia encontrar caverna nenhuma. E, com a crafting table, criar a fornalha novamente. Para cozinhar este ferro. Já vai dar para criar uma melhor proteção. Agora... Não era preciso isto tudo, mas está-se bem. Vamos tentar encontrar aqui algo. Porque isto realmente está assim sem caminho. Estou-me a passar um bocadito. Vamos voltar a acabar para baixo, se calhar. Espera. Estou a ouvir qualquer coisa. É da salto. Três de ferro. Queria encontrar mais alguma coisa aqui, pá. Esta gravilha aqui é suspeita. Esta gravilha aqui é suspeita. Nice. Não sei se já conheciam este truque da tocha. Yes. Está a funcionar. Pronto. Eu já volto aqui. Pronto. Agora sim. Já dá para alguma coisa. Já dá para fazer as calças. Oh pá. Estes breaks, pá. Este servidor está muito mau. Eu não sei se se calhar ainda vai dar para o chestplate. Vamos ver. Para onde é que eu vi parar? Já agora. De partir. Pronto. Três, quatro. Eu não sei se já foram abaixo as paredes. Por acaso não sei. Vou esperar agora para o resto do ferro. Vai dar sete, oito. Acho que vai dar para a chestplate. Eu não tenho a certeza, mas acho que vai. Vou dar gastar duas picaretas ao mesmo tempo. Preciso de mais pauzinhos. Onde é que está? Aqui. Vou fazer mais uma picareta de pedra. E agora já está. Vamos lá ver se está para o chestplate. o chestplate. Dá. Nice. Pronto. Só falta o capacete, mas isso é o menos. Isso não dá para durar um bocadinho. Pelo sim ou pelo não. Eu não quero arriscar. Vou levar mais um ou dois carvõezitos. Estão a ver. Quero tentar não arriscar muito. Tu ficas aí. E nós vamos vasculhar. Acho que as paredes sim já foram abaixo. Não é por nada. Acho que já. Já foram abaixo. Estão já. Aqui. Já vou escolher esta parte. O que é isto? Foi a minha queda? Parece que tinha levado pancada. Tem lugar a pedir comida. Já mata tempo lá. Olha um banana na boca vai ver. Por cima é dos amarelos. Acho que aqui ainda não vi. Caminho novo. Finalmente. O problema resolvei isto. Vamos lá. Isto não tem caminho para lado nenhum. Isto é uma gruta inútil. Opa porra. É uma gruta completamente inútil. Eu desci por onde? É que eu já nem me lembro por onde é que eu caí. Acho que foi dali. Já. Parece como sim. Já. Foi dali. Sim senhor. Olha. Mais ferro. Boa. Com sorte não dá para fazer um capacete. Se conseguir o capacete eu acho que nem... Já nem preciso estar aqui mais tempo em baixo. Vou para a luta. Uh. Vai dar. Pronto faço o capacete e vou para a luta. Já tenho a espada. Já tenho a espadita e estou full iron. Ah pá. Tenho que parar de fazer isto. Aqui. Ai. Isto breca tanto pá. Aqui. Já está. Aquece lá. E vamos ficar full iron. Como podem ver. Para o capacete. Portanto. Depois subimos por ali. E vamos à guerra. Ah. Quando... Ainda está cheio isto. Deve ter mais que uma página aqui. Que há pessoas a irem embora. Pois a guerra já começou. Que já há gente. A morrer. E estou a ver que a equipa verde a morrer em peso. Por acaso. Deixa eu ver. Ninguém da azul ainda morreu. Pelo menos aqui não aparece. Nice. Uh. Isto vai chegar. Acho eu. Não. Três não chega. Três não. Ah não. Pode ser cinco. Ah. Não vai dar. Cala-te. Aí. A sério. Aí. Fogo. Pá. Preciso de mais um ferro. Aí. Na concatânea. Eu pensava que tinha um ferro aqui. Vou escolher melhor esta parte. Pode ser que haja aqui algum ferro perdido. Espera. Não. Ah. Tanta gravilha. Pá. Aqui também nada. Ah. Só mais um ferrinho. Eu não estou a pedir muito. É só um ferrinho. Parece que não vamos ter essa sorte. Pronto. Eu também não me vou matar por um bloco de ferro. Deixa-me só pôr aquilo. Que às vezes há aqui algo que eu não vejo. Não. Também não estou com essa sorte. Vamos. É de lá. Só partir aqui alguns. Pode ser que haja aqui alguma coisa escondida. Também não me parece. Mais uma picareta à vida. Boa. Eita. Epá. Que porcaria de servidor. Oh. Espera aí. Olha. Estive aqui às voltas e não passei por aqui. A sério. Oh. Aquela void. Vou ter de investigar aquilo. Só apanhar o ferro que preciso. Apanho agora há mais. Assim com isto tudo acho que vai dar para a picareta de ferro. Ah. Parece que está a descer alguém agora. Vem para isto. É o void. Redstone. Ah. Vou ter de ter muito cuidado aqui. Muito cuidado. Já tenho ferro que sobre. Ah. Eu não sei. Se calhar vou investigar isto. Parece-me divertido. Parece-me divertido. Porra. Eu não queria assim. Como é que eu vou fazer isto. Tenho algum recheio. Ah boa. Isto assim funciona. Agora. Agora vai full seminar. Vai full seminar. Calma e ainda falta mais um. Se calhar. Não queria isto tudo. Espera. Quem está mais perto de mim. É um da equipa amarela. Ah. Também que ali não há mais nada. Posso voltar. Não há mais nada. Foi tempo perdido aqui. Quer dizer. Ou não. Isto é relativo. Que eu consegui. Realmente. Pegar o ferro que precisava. Vou preparar a minha espada de ferro. Porque realmente. Sinto que não estou aqui sozinho. Ah. Se ainda é o amarelo que está perto. Ah. É o amarelo. Está atrás de mim. E está aqui mesmo. Salta. 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 Crítico. Caralho. Porra. De onde é que o gajo deve ter vindo. Pá. Ah. Phonics. Olha o mapa. Deixa-te ver. Olha o mapa. Que mapa lindo. Se calhar eu daqui devo conseguir ver em que parte estava né. Ei. Fogo pá. Ei. Tanto diamante. Esta partezinha que eu devia encontrar. Olha este amarelo. Eh pá. Este gajo é esperto pá. Que esperto. Ele aqui por fora consegue ver tudo. Bem jogado. Muito bem jogado realmente. Precisa fazer uma tata de cair. Ai. Já vai buscar aqui diamante. Se calhar é assim que eles vão buscar o diamante. Vai chocar não sei. Vai o primeiro. Dá para ver o que é que estás a cozinhar. Não. Muito bem jogado. É o aerobrine. Ai não parecia. Mas compras o Minecraft. Está bem. Ah. Ah. Tipo. Eu já estou morto. Porque é que ainda isto continua-me a tirar a vida. Ah. Ah. Levanta-te. Pronto pessoal. Ficamos por aqui. Eu já estava a ver se encontrava o sítio onde eu estava. Ah. 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 Isso que é aquilo ali. Espera aí. Ah. Ah. Foi aqui onde eu morri. Morri. Pronto pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez isto não correu como eu queria. Porém. Ah. Conseguimos aqui uma estratégia. Conseguimos descobrir aqui algumas coisas novas. Vejam aqui o sistema deste mapa. Bem. Eu não vou alongar mais aqui com o sistema. Porque eu por acaso fico parvo. Ficou um carrado de trabalho que isto deve ter dado. Espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Subscrevam. Ponham gosto. Se gostaram claro. Ah. Divulguem o canal para os vossos amigos. É pá. Olha este gajo aqui. Joga aquele jogo. Joga Pokémon e Minecraft. Tu gostas? Pá. Divulguem. Dá jeito. Pá. Eu gosto que haja mais gente ainda a ver os meus vídeos. E portem-se bem pessoal. E até à próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.